Um bebê de um ano e quatro meses passou por um perrengue no aeroporto de Manaus no último final de semana. O que aconteceu? Vou te contar. Os pais dele foram até o aeroporto, normal. No meio disso tudo, acabou que essa criança ficou trancada, sozinha, dentro do veículo. Por conta disso, o corpo de bombeiros precisou ser acionado. Eles foram até o local, quebraram o vidro do carro e retiraram essa criança sem maiores sustos ou arranhões. Ainda não se sabe o que teria acontecido para que essa criança ficasse trancada sozinha. No entanto, informações preliminares no local contavam que a porta do carro teria travado acidentalmente. Após o susto, essa criança foi entregue pelo corpo de bombeiros para os responsáveis do bebê.